O levado de a vida não se vai ver Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Cada cidade que faço é uma alegria Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de céu, o mar é meu chameu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta, é só felicidade Minha vida é circular, perdendo o volante Vou na estrada, pelo volante Vou apaixonar o mar e o viajante Minha vida é igualzinho a vida do peão Também tem salvagem no seu coração Onde mais meu cavalo vai meu caminhão É um sucesso nosso Cada volta, essa estrada, eu conheço bem Amém 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 Amém